E aí pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Estou exatamente agora 10 minutos para 7 horas, o que seja, 6 horas e 50 minutos. Estou aqui na praia de Itaparica, na Orla, Itaparica, é um domigão, fechado o tempo, se houver agora de manhã e um bom dia para você, um ótimo domingo, uma boa tarde, se nós estiver vendo a tarde, uma boa noite, se nós estiver vendo esse vídeo e a gente apresenta sempre fazendo uma oração, sempre apresentando o vídeo, né? Que Deus venha tomar direção, não é isso pessoal? Seu meu Deus, bora nessa manhã tão gloriosa e pedindo ao Senhor que o Senhor venha abençoar cada um que está vendo esse vídeo, só possa derramar churros de bênção e que essa pessoa, Jesus querido, que se conta uma situação e acha que não tem solução para ele, dá agora a bênção. Se estiver enfermo, seja curado em nome de Jesus. E que a tua presença, meu Deus, na casa dessa pessoa, esteja todos os dias e que ele receba a bênção e a vitória em nome de Jesus. Deus abençoe, pessoal, meus amigos de Youtube, você que está vendo esse vídeo, que eu possa abençoar agora vocês e eu sei sentir a presença de Deus, amém? Deus abençoe a todos vocês. Então, o vídeo de hoje eu estou aqui, deixando para vocês aqui, ó, essa academia popular. Quem vem dar uma caminhada aqui na orla da praia, pode até mesmo tomar um banho ali, ó, no mar. Quem quiser fazer uma academia. Isso daqui. Vou tentar um... Um lugarzinho que eu creio que é para treinar cachorro, né? Eu creio que é. Eu não tenho certeza não, pessoal, mas eu creio que... Esse recadinho aqui está na cachorrinha. Não, porque vai fazer para poder não balançar o vídeo, para poder chegar aí na... Na tela do seu... Da sua televisão. Choveu bastante essa noite, pessoal. Estou saindo do serviço agora. Para que eu digo para aqui, ó, para as crianças. Você que não conhece aqui Itaparica A noite também que dá um movimento As pessoas vêm brincar com as crianças Tem Pessoa que vem vender lanche aqui Fica um movimento muito bom aqui Fica um movimento muito bom Vou descer dentro da praia pessoal Fica um movimento muito bom Fica um movimento muito bom Fica um movimento muito bom Tá bonito a água pessoal Vou deixar o meu topo Vou deixar o meu topo É isso aí pessoal Vou parar por aqui 8 minutos aí de vídeo para vocês Mostrando aqui a praia de Chaparica Né, lá estão os vídeos aí também Já postemos Foi em 2020 Fica com Deus Fica na paz Estamos juntos Toda vez eu acabei de vocês Inscreva-se no canal Aperta o sininho aí Né, pra que É, toda vez chegar um vídeo Nós gravar, chega até você, beleza? Fica com Deus Fica na paz E aí E aí E aí E aí E aí